Olá, olá a vocês! Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo do Sendo a Meu Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui porque saiu a lista dos indicados ao Oscar 2018. Pois é! Então eu vou comentar um pouco aqui pra você o que é que eu achei dessa lista, né? Que me surpreendeu, né? Em certo sentido. E não esquece, se você gostar do vídeo, deixa aquele seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito. Compartilha pra todo mundo e se inscreve no canal, clicando no sininho pra receber a notificação, pra saber assim que sair vídeo novo. Vamos embora! Eu não vou falar de todas as categorias pra o vídeo não ficar muito longo, vou falar apenas das principais, mas eu vou fazer um outro vídeo com as minhas apostas para o Oscar, né? Eu ainda preciso ver alguns filmes, então depois eu faço um vídeo só com as minhas apostas. Pode ser um vídeo, pode ser também uma live, né? Eu estou pensando em fazer uma live, um vídeo ao vivo pra interagir com vocês ao vivo. Então coloca aí nos comentários o que você acha da ideia, né? Porque dependendo da quantidade de pessoas, a gente vê como é que faz, marca o dia. Então vamos nessa, começando pela categoria principal de melhor filme, né? O Oscar pode indicar até 10 filmes e esse ano ele indicou 9. São eles, Don Kirk, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Corra, Lady Bird, É Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. A Forma da Água foi o campeão de indicações, foram 13 ao total, né? Eu já estava querendo muito ver esse filme, até porque eu gosto muito do Guilherme Doutoro, né? O diretor do filme. E depois dessas indicações todas, aí que eu quero ver mesmo, né? Don Kirk, né? É o segundo filme com o maior número de indicações. Olha só, né? Oito indicações ao todo. Embora eu tenha alguns probleminhas com o filme, mas tecnicamente Don Kirk é uma aula de cinema, né? É um filme impecável tecnicamente. Eu não acho que O Destino de Uma Nação merecia ser indicado a melhor filme, né? Mas ele é o típico filme do Oscar, né? Filme biográfico e de época, né? Do jeito que o Oscar é o Oscar. A gente tinha outros filmes que poderiam estar ocupando essa vaga, né? Como Blade Runner dos 2049, né? E até mesmo Star Wars dos últimos Jedi. Mas é aquela velha história, né? A gente sabe que esse tipo de filme o Oscar não costuma premiar e nem indicar pras categorias principais. Mas pra alegrar mais o coração, a gente teve Corra, né? Indicado a melhor filme, né? E muito merecido, porque Corra foi um dos grandes filmes do ano. Uma das grandes surpresas do ano, né? Um filme importantíssimo, né? Que merece ser visto. Tem uma crítica social muito pertinente. Melhor diretor, né? Nós temos aí o Christopher Nolan, né? Pelo Don Kirk. Que é um forte candidato, né? O Jordan Peele, pelo Corra. A Greta Garvin, pelo Lady Bird. O Paul Thomas Anderson, por Trama Fantasma. E o Guilherme Del Toro, por A Forma da Água. A indicação do Jordan Peele e da Greta Garvin, né? Tem uma representatividade muito bacana, né? O Jordan Peele, por ser um diretor negro, né? Que a gente sabe, na história do Oscar, pouquíssimas vezes a gente teve um diretor negro, né? Sendo indicado ao Oscar, né? E a Greta Garvin, né? Que é a quinta mulher da história do Oscar, a ser indicada ao prêmio do melhor diretor, né? Ou diretora. Melhor ator, nós temos o Timothy Chalamet. Pelo Me Chame Pelo Seu Nome. O Daniel Day-Lews, novamente, né? Pelo Trama Fantasma. O Daniel Kaluya, pelo Corra. Gostei muito da indicação do Daniel Kaluya. O Gary Oldman, pelo Destino de Uma Nação. E o Dezel Washington, pelo Roman J. Israel-esque. Eu ainda não vi todos os indicados dessa categoria, mas, como eu falei na crítica do Destino de Uma Nação, eu acho que vai ser difícil alguém desbancar o Gary Oldman esse ano. Melhor atriz, nós temos a Sally Hawkins, pelo A Forma da Água. A Frances McDermott, pelo Três Anúncios para um Crime. A Margot Robbie, pelo Eutonia. A Sasha Rana, pelo Lady Bird. E a Mary Streep, novamente, né? Pelo The Post, A Guerra Secreta. A Mary Streep, que tá aí na sua centésima e tanta indicação ao Oscar. Melhor ator coadjuvante, nós temos o William Defoe, pelo Projeto Flórida. O Woody Harrison, pelo Três Anúncios para um Crime. O Richard Jenkins, pela Forma da Água. O Sam Rockwell, também, pelo Três Anúncios para um Crime. E o Christopher Plummer, pelo Todo o Dinheiro do Mundo. Então, nós temos aí dois indicados do mesmo filme, né? Nessa categoria. Que é o Woody Harrison e o Sam Rockwell, pelo Três Anúncios para um Crime. O James Franco, que tá muito bem na sua atuação em O Artista do Desastre. Acabou ficando de fora dessa categoria, né? Muito devido às denúncias contra ele que apareceram esse mês, né? De abuso e assédio sexual. A galera tá perdoando não, meu amigo. Melhor atriz coadjuvante, nós temos a Alison Jensen, pelo Eutonia. A Mary D. Beagle, pelo Mamba. A Leslie Mendel, pelo Trama Fantasma. A Laurie Metcalf, pelo Lady Bird. E a Octavia Spencer, pelo A Forma da Água. Já em melhor roteiro original, nós temos Lady Bird, Doentes de Amor, Corra, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Já em melhor roteiro adaptado, nós temos Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, A Grande Jogada, Mudbound e Logan. Pois é, galera. O filme não conseguiu ser indicado a melhor filme, mas pelo menos tá aqui em roteiro adaptado, né? Então, a nerdice se sente um pouco representada, né? Melhor longa de animação, né? Essa categoria talvez seja a mais fraca desse ano, né? Porque 2018, infelizmente, foi um ano bem frustrante no quesito de animação, né? Então, os cinco indicados são O Poderoso Chefinho, The Bread Winner, Viva, A Vida é uma Festa, O Touro Ferdinando e Com Amor, Van Gogh. Com exceção de Viva, A Vida é uma Festa e Com Amor, Van Gogh, que são dois filmes lindos, o restante tá ali só pra encher vaga mesmo. Eu senti falta, por exemplo, de Lego Batman, né? Que é um filme bem bacana, né? E poderia estar aqui. Melhor filme estrangeiro. Essa é uma categoria que pouca gente valoriza, mas eu particularmente gosto muito. O Brasil, infelizmente, né? Mais uma vez, ficou de fora, né? Os cinco indicados são Uma Mulher Fantástica, do Chile O Insulto, do Líbano Sem Amor, da Rússia Corpo e Alma, da Hungria E The Square, A Arte da Discórdia, da Suécia Que foi o grande vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes do ano passado Eu não vi todos esses indicados, mas eu já tenho o meu favorito Que é Uma Mulher Fantástica, do Chile Que é um filme simplesmente lindo, sensacional Assistam! E como sempre, nós tivemos as mancadas, né? As injustiças do Oscar, né? Como, por exemplo, Baby Driver Em Ritmo de Fuga Que não foi indicado a melhor montagem, né? Como é que pode isso? O filme possui uma das melhores montagens que eu vi durante o ano Um trabalho de montagem excepcional Star Wars e Blade Runner, né? Como já se esperava Ficaram relegados a categorias técnicas Bom, mas esse é o Oscar, né? Vamos aguardar agora para o dia 4 de março, né? Para a gente ver aí quem serão os grandes vencedores da premiação desse ano Coloca aí nos comentários o que você achou dos indicados desse ano E, né? Quem sabe a gente não faz uma live aí sobre o Oscar Beleza? Um abraço E até a próxima Com mais cinema em movimento 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 Obrigado.